Londrina e a Revolução de 1932 Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade Oferecimento Sicredi Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente Para os pioneiros que acreditaram em Londrina, nos primórdios do que viria a ser uma cidade A vida não foi fácil, faltava tudo Não havia água encanada, não havia energia elétrica, todas as ruas eram de terra E a linha férrea ainda não havia chegado Em julho de 1932, tudo ficou ainda pior com o início da Revolução Constitucionalista Que muitos também chamam de Guerra dos Paulistas Um movimento liderado por forças políticas do estado de São Paulo Contra o governo federal de Getúlio Vargas Os paulistas esperavam contar com o apoio de outros estados importantes da federação Como Minas Gerais e Rio de Janeiro O que não aconteceu E acabaram lutando sozinhos contra as tropas federais e de outros estados A estrada de ferro São Paulo-Paraná Que estava sendo ampliada pelos britânicos da Companhia de Terras para chegar a Londrina Foi utilizada pelos paulistas para movimentar tropas E as obras foram paralisadas Atrasando a chegada do progresso ao outro lado do Timagi Houve enfrentamentos de tropas vindas do Rio Grande do Sul Contra os constitucionalistas de São Paulo Nas barrancas do Paranapanema, na divisa com o Paraná Em Ribeirão Claro, no atual Norte Pioneiro A ponte Pêncio Alves Lima Foi dinamitada pelos paulistas Para retardar os avanços das tropas sulistas Como consequência dos conflitos Chegaram a faltar mantimentos em Londrina Sobretudo aqueles que não eram produzidos largamente na região Os moradores comiam palmito como nunca Escreveu o professor Paulo Cesar Boni Em seu livro Fincando Estacas, publicado em 2004 Dois dos artigos que os moradores de Londrina de 1932 Mais sentiram falta Foram o sal Para dar sabor aos poucos alimentos disponíveis E o açúcar Para adoçar principalmente o café Que não faltava O casal pioneiro Serafim e Pia de Almeida Chegaram a Londrina em julho de 1932 Oriundos de Cambará Na bagagem trouxeram dois sacos de sal Que forneceram, aos poucos A diversas pessoas que vinham até de Sertanópolis Para conseguir um bocado Em compensação, o pessoal de Sertanópolis Fornecia a rapadura Que fazia às vezes do açúcar Em 20 de novembro de 1982 O casal Almeida Concedeu entrevista à equipe do Museu Histórico Padre Carlos Vaz Vamos ouvir o que disse Dona Pia Ouvimos a pioneira Pia de Almeida E podemos perceber que ela não gostava do café adoçado com rapadura A revolução constitucionalista terminou em 2 de outubro de 1932 Com a derrota das forças de São Paulo E um triste saldo de 830 mortos entre os paulistas De acordo com dados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Não há estimativas dos mortos Entre aqueles que defendiam o governo federal Mas é certo que foram muito menos Com o fim dos conflitos Aos poucos a vida voltou ao normal Naquela nascente londrina de 1932 O nosso agradecimento ao Museu Histórico Padre Carlos Vaz Pela sessão do áudio Que nos ajudou a entender melhor As consequências locais da revolução Para o projeto de Braços Abertos da Paiquerê 91,7 O William Sandin Londrina de Braços Abertos A história dos 90 anos da nossa cidade Oferecimento Sicredi Dexis Pessoas conectadas Comunidades transformadas As ações da Sicredi Dexis São voltadas para transformar a comunidade local Com elas resgatamos laços e multiplicamos oportunidades Sicredi Dexis Conecta, transforma e muda a vida da gente